Olá comandante, bem-vindo a bordo do canal Asas Virtuais para mais um voo. Eu sou o Rogério Rossi e vamos realizar hoje mais uma perna do Fórmula 1 World Tour com destino a Nice, perto de Mônaco, para o GP de Mônaco. Estamos saindo aqui de Barcelona, nosso voo terá uma duração de cerca de 1 hora e 268 milhas. Espero que fiquem conosco até o final do voo. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal